Música Oi pessoas do Youtube, aqui quem vos fala é o Felipe E como eu venho dizendo em vários vídeos, os games são cada vez mais populares E então como consequência, muita gente compra os consoles E ao invés de fazer um top 10 dos consoles mais vendidos Eu resolvi fazer um top 10 dos fracassos, digamos assim, dos consoles Então não são os piores consoles, mas sim os mais fracassados, entre aspas Então conheço os videogames que não deram certo Música Em décimo lugar, Commander 64 Game System Esse console foi lançado na Europa e recebeu muitas críticas por ser ultrapassado Ele foi lançado em 1990, na era de 16 bits, mas tinha apenas 8 bits Não há números oficiais de cópias vendidas Por esse e outros motivos, ele está em décimo lugar E em nono lugar, Nintendo Virtual Boy Ele prometia um 3D inédito pra época, com profundidade Mas o que ele entregou pros compradores foi muita dor de cabeça Um gráfico que era só preto e vermelho, além de ser um portátil nada portátil A Nintendo dizia que o console teria muitos games, que já estavam sendo desenvolvidos antes do lançamento oficial do console Mas no final, o console teve em média 40 jogos lançados A Nintendo tirou ele do mercado em menos de um ano, sem revelar números oficiais Música Em oitavo lugar, Sega Dremocast Foi o quinto e último console da Sega, lançado em 1998 Não tinha muitas coisas pra falar sobre ele, pois até que ele era um console bonzinho pra época Mas vendeu pouco e não foi bem distribuído Ele chegou a vender em média 11 milhões de unidades E deixou saudade Por isso e outros motivos, ele está em oitavo lugar Música Em sétimo lugar, TurboGraft 16 Ô nomezinho complicado hein Desenvolvido pela Hudson Soft, foi lançado em 1989 Ele tinha um hardware bastante limitado E isso levou o console a ter problemas com o desenvolvimento de games O que deu uma grande dor de cabeça desenvolvedora, lógico Foram vendidas cerca de 10 milhões de unidades no mundo E então, o sétimo lugar para o TurboGraft 16 E em sexto lugar, Sega Saturn Ele até que alcançou popularidade no Japão Mas como foi o fracasso de vendas no resto do mundo E, bem, Japão não faz o mundo Pelo menos por enquanto O console fracassou entre aspas Sendo vendidas cerca de 10 milhões de unidades no mundo E em quinto lugar, Sega CD Isso nem tem muito o que falar Pois o fracasso dele já seja conhecido pela velha guarda Então vamos a uma breve descrição do fracasso, né Assim por dizer Sega CD teve muitos poucos jogos de qualidade Preço muito elevado até mesmo sem imposto E fortes concorrentes de 16 bits em 1993 Ele fracassou legal e vendeu mais de 6 milhões de unidades no mundo E em quarto lugar, Neo Geo Pocket Nome bem complicado esse, não? Lançado pela SNK aqui em 1998 Alguns diziam que era uma cópia do Game Boy Lançado em 1986 Neo Geo Pocket foi o primeiro portário da Neo Geo Mas só conseguiu vender pouco mais de 2 milhões de unidades pelo mundo Em terceiro lugar, Philips CD Ele foi um fracasso desde seu lançamento em 1991 Então não tem nem muito o que comentar Nem falar sobre ele Acho que só pelas imagens Vocês já podem ver que ele foi um fracasso, né O console vendeu apenas 570 mil unidades pelo mundo O que torna realmente um fracasso o console Em segundo lugar, Atari Jaguar Lançado em 1993 para competir com Mega Drive e Super Nintendo Acabou sendo um fracasso total Venendo pouco mais de 250 mil unidades pelo mundo E ainda foi considerado pela crítica O console com o pior controle de todos os tempos Uma pena por se tratar da Atari Em primeiro lugar Apple Bandai Papin Meu Deus, que nome Esse foi o maior fracasso de todos os tempos Lançado, acredite-se, se quiser, pela Apple Sim, esse mesmo Aquela da maçã, sabe Uma grande empresa mundialmente falando Ele custava 599 dólares E vendeu incríveis 42 mil unidades Acho que foi um dos pouquíssimos fracassos da Apple Antes de acabar o top 10 Eu tenho um bônus pra vocês Lembram que eu falei Na segunda posição do Atari Jaguar O pior controle de todos os tempos Então, tá aí pra vocês Pra não ter discussão nos comentários Tá aí o pior controle de todos os tempos O controle do Atari Jaguar Como podemos ver Até a Nintendo já deu suas falhas Já a Sega lançou vários fracassos Infelizmente o Dreamcast entrou nessa lista Bom console Só que não foi muito popular Uma pena O Breezy Tipo de Diz Taudi